Oi meus amores, tudo bem? Então hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo que eu quero gravar há muito tempo que é um vídeo de rotina da noite, que eu acho bem legal de assistir, eu gosto muito e eu vim trazer pra vocês mostrando mais os produtinhos que eu uso na pele à noite, assim, mostrando mais isso mesmo e geralmente essa rotina, assim, ela acontece mais nas terças, quintas e sextas que eu saio da academia à noite e tal, mas os outros dias eu tô em casa e aí depois faço todo o ritualzinho de beleza normalmente mas geralmente eu não fico de maquiagem, então uma das primeiras partes que vocês vão acompanhar não tem na segunda e na quarta mas eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa muito, muito, muito gostei pra saber que vocês estão gostando também, pra me ajudar na divulgação, que é super importante se inscreva no canal aqui embaixo, no botãozinho de inscrever-se e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade, porque tá vindo bastante coisa boa por aí e também sigo no Instagram que eu vou deixar aqui pra vocês, pra vocês curtirem, comentarem todas as fotos lá tá bom? Então é isso, vamos lá acompanhar minha rotina, vem! Então gente, minha rotina da noite geralmente começa quando eu chego da academia chego hiper cansada e meu cachorrinho tá ali me esperando e eu entro em casa e a primeira coisa que eu faço é ir direto pro meu quarto logo depois eu já vou preparar alguma coisa pra eu comer pra depois ir tomar banho porque chego com muita fome, gente, vocês não tem noção e eu não vou mostrar meu quarto pra vocês porque tá uma zona como sempre, né gente? Então gente, antes eu tomo banho, depois que eu chego da academia eu já comi, agora já e aí, depois que eu como, eu vou tomar um banho mas antes, eu gosto de tirar minha maquiagem com essa efaclera aqui que é água micelar, ó esse aqui, que é pra pele oleosa ele é muito bom, eu gosto bastante eu uso esses disquinhos assim de algodão, eu gosto mais desses disquinhos assim, desse jeito, do que algodão em si que eu acho que esse aqui é melhor e aí, eu tiro o grosso da minha maquiagem, gente porque como, geralmente, terça e quinta eu gravo vídeo pra vocês então eu vou maquiada herésima pra academia então quando eu volto, eu tenho que tirar tudo porque tem muita, muita, muita maquiagem aqui nesse rosto e aí eu tiro tudo e aí depois eu vou tomar banho olha isso muita maquiagem, gente, rebocão geralmente, eu lavo meu rosto no banho e eu uso esse sabonete, que ele é da Neutrogena que eu amo esse sabonete ele é muito, muito, muito bom mesmo e depois eu passo esse esfoliante que é da Neutrogena também que é da mesma linha e ele é muito bom ele é um esfoliante diário então ele é maravilhoso depois que eu tomei banho, tudo escovando o dente já tudinho eu não mostrei pra vocês escovando o dente porque escovando o dente é a mesma coisa, né gente e olha, vocês vão ver que a minha pele ainda vai estar suja porque tem dias, assim, quando eu passo muita maquiagem mesmo depois de lavar, esfoliar passar o água micelar ela ainda sai suja agora eu vou passar esse tônico adstringente da L'Oreal, esse aqui que eu gosto bastante dele ele arde um pouquinho mas ele é muito bom pra tirar oleosidade e tal eu vou usar um algodão porque acabou meus desquinhos não disse, ó gente olha como saiu o sujo por isso que a gente não pode dormir de maquiagem de jeito nenhum eu sei que às vezes a gente tá cansado eu já dou muita maquiagem várias vezes quando eu chego cansada de algum lugar fico com preguiça mas é muita sujeira muita sujeira muita sujeira mesmo ó, limpinho depois que eu passo ele pra acalmar a minha pele eu gosto de usar esse é tipo uma água termal anti oleosidade da La Roche que eu gosto bastante dessa aqui e eu passo e deixo isso aqui e depois que a minha pele secou e tudo da água termal eu gosto de passar esse bluster anti-aging esse aqui, ó que muita gente usa ele como primer mas eu gosto mais de usar ele à noite na verdade eu nunca usei ele como primer eu gosto de usar ele mais à noite ele é assim, ó conta gotas e eu passo ele aqui mais nessa região aqui assim que meus poros são mais dilatados que eu gosto bastante dele é que ele ajuda bastante que ele tem ajudado muito nos meus poros e é só uma gotinha gente, é meio pouquinho eu uso duas gotinhas e eu pego o restinho que tem aqui ó só espalhar nas mãos e passar em movimento circular você passa no nariz também e ele não arde nem nada então ele é bem tranquilinho pra passar eu gosto bastante dele e a minha rotina de cuidados com a pele que eu queria mostrar pra vocês é essa eu passo todos esses produtos tento fazer isso todos os dias que eu consigo tento fazer o máximo de dias que dá né gente porque às vezes eu tô com preguiça como eu falei e às vezes eu não faço todos esses passos mas eu tento na maioria das vezes fazer todos os passos bem certinho e depois que eu faço toda essa minha rotina eu vou arrumar minha cama pra eu poder dormir com meus milhões de travesseiros que eu gosto de muito travesseiro gente e aí eu fico de boa ligo o arzinho arrumo a TV e fico de boa na cama aí às vezes na noite eu gosto de comer um docinho hoje eu fiz um brigadeirozinho fit e aí às vezes eu gosto de a noite assim comer um docinho pra finalizar a noite bem e no mais eu fico mexendo no celular jogando conversando vendo vídeo e só e depois eu vou dormir que se no momento de eu não acordo né gente então é isso gente espero muito que vocês tenham gostado do vídeo beijos e até os próximos e aí Obrigado.